Rapaziada, o Maranhão hoje aparece no contexto cultural que esse Brasil ainda cresce. Rapaziada, o Maranhão hoje aparece no contexto cultural que esse Brasil ainda cresce. Até os artistas famosos, tô fazendo fila pra apresentar. Só parece que a safra lá no sul parou de vingar. Até os artistas famosos, tô fazendo fila pra apresentar. Só parece que a safra lá no sul parou de vingar. Graças a Deus que sempre chove meu roçado. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Graças a Deus que sempre chove meu roçado. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Eu sei que a fome dói, a prova tá aí pra ver. Deixa esse povo colher. Eu sei que a fome dói, a prova tá aí pra ver. Deixa esse povo colher. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Graças a Deus que sempre chove meu roçado. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. Deixa esse povo colher. Eu sempre tenho um punhado, pra quem vem a parte sei. No contexto cultural, que esse Brasil ainda cresce Rapaziada, o Maranhão hoje aparece No contexto cultural, que esse Brasil ainda cresce Até os artistas famosos, vão fazendo fila pra apresentar Só parece que essa árvore lá no sul falou de vingar Graças a Deus, que sempre chove meu roçado Eu sempre tenho um cunhado, pra quem vem a parte, sei Eu sei que a fome dói, a flor bota aí pra ver Deixa esse porco colher Eu sei que a fome dói, a flor bota aí pra ver Deixa esse porco colher Eu sei que a fome dói, a flor bota aí pra ver Eu sempre tenho um cunhado, pra quem vem a parte, sei Eu sei que a fome dói, a prova tá aí pra ver Deixa esse porco colher Eu sei que a fome dói, a flor bota aí pra ver Deixa esse porco colher Deixa esse porco colher Deixa esse porco colher Abertura